Franz, dá certo mesmo fazer seu curso online de azulejista? Eu realmente aprendo as técnicas para sentar o piso? Eu realmente vou conseguir executar? Pessoal, nada melhor do que os próprios alunos dizerem para vocês das redes sociais do azulejista como o curso tem ajudado eles, como eles estão satisfeitos com a metodologia do nosso curso. Então, seguem o depoimento de um dos nossos alunos, depois eu volto aqui para trazer mais informações sobre o curso para vocês. Vou botar a nata aqui e vou mostrar para a dona Iris por que o porto da nata o Belo soltou. Olha aqui, olha aqui, olha aí, vai vendo, vai vendo, vai vendo, olha aqui. O rapaz, o profissional, o que disse ser profissional, que sentou aqui, olha o que ele fez. Ele passou a nata do jeito que está aqui. Aí, ele pegou a pedra aqui, olha. Ele pegou a pedra, está vendo o fundo da pedra aí? Ele não passou nada no fundo da pedra, por isso que soltou. Olha aqui, eu vou soltar a pedra aqui, olha aqui. Eu vou soltar a pedra aqui, olha. Olha só. Olha. Soltei a pedra, certo? Eu vou levantar a pedra agora. Esse aqui é o procedimento errado. Esse procedimento aqui é errado, viu? Se você profissional que vê alguém sentando sem passar no fundo da pedra, pode condenar que está errado. Vou levantar a pedra aqui. Está vendo aí? Olha aí. Faltando massa aqui, faltando massa, não pegou massa direito. O procedimento correto é esse aqui, olha. Está vendo que eu tenho massa aqui? Esse aqui é o procedimento correto. Vou pegar aqui. Vai mais nesse pegar, fica. Aí, olha. Esse aqui é o procedimento correto. Eu faço aqui. Bonitinha. Vou fazer aqui e mostrar. Quem faz esse procedimento aqui no assentamento de um porcelanato é para a vida toda, viu? É para a vida toda. Por isso que tem muita gente levando três minutos aí é porque não pega o profissional certo. É para tentar o que? Olha. Agora chega aí, Karim. Pessoal, vê. Olha aí. Vou sentar a pedra aqui agora. Bonitinha, olha. Olha. Agora vou levantar a pedra. Olha aqui, Donaí. A senhora agora tem um piso 100% colado e com qualidade, viu? Vou levantar aqui, olha. A força que eu estou fazendo. Olha a força que eu estou fazendo. Olha aqui. Filma aí, Karim. Está vendo a diferença? Quem passa no fundo da pedra e quem não passa? Desse jeito aqui, olha. É por resto da vida. Está bom? Vai a dica aí para esses azulejistas incompetentes que não tem responsabilidade, que não tem compromisso com o proprietário e que não tem compromisso com o patrimônio do cliente. Bom, pessoal. Como vocês viram, mais um aluno do curso O Azulejista muito satisfeito com o que aprendeu, colocando em prática aquilo que aprendeu. O que é o curso O Azulejista? Nós gravamos, pessoal, nossa metodologia de trabalho passo a passo para que qualquer pessoa, por menos experiência que essa pessoa tenha, ela consegue reproduzir as mesmas técnicas que eu e minha equipe usamos aqui em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nós já temos alunos em praticamente todos os estados brasileiros. Temos alunos em Portugal, temos alunos na Holanda, alunos na Inglaterra e em muitos outros países. Então, pessoal, se você quer aprender técnicas de assentamento de pisos e revestimentos para fazer o seu próprio serviço na sua casa, sua própria reforma, o curso O Azulejista tem vários alunos que, assim como você, são pessoas que nunca tiveram contato com obras, mas fazendo o nosso curso conseguiram executar com qualidade o assentamento do seu próprio trabalho. E também, pessoal, o curso O Azulejista é indicado para aquelas pessoas que já trabalham com construção civil, como pedreiros, ajudantes e outros profissionais da área de construção, que querem pegar os macetes ali e se especializar na arte do acabamento. Então, se você quer fazer por conta própria, seu próprio trabalho, ou quer aprender uma nova profissão para alavancar a sua carreira na construção civil, venha trabalhar com o acabamento fazendo o curso O Azulejista. Aqui na descrição, embaixo, pessoal, tem o link do curso para você se inscrever. Além das aulas gravadas, você também conta com assessoria minha diretamente no WhatsApp. Mandando as suas questões, eu vou e respondo para você tudo o que você precisa saber sobre acabamento, te dando assessoria diretamente da sua obra. Beleza, pessoal? Fica aí com esse vídeo e curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários, se torna uma nova matéria. Valeu, galera! Galera, um abraço! Fui!